O potó é um pequeno inseto que pode causar grandes estragos. Geralmente aparece na época mais quente do ano. Essa dermatologista explica que quando ele é esmagado, libera uma substância que causa uma lesão na pele, principalmente nas áreas mais expostas. Se realmente for queimadura pelo inseto do potó, ela vai vir com um ardor, uma queimação e uma vermelhidão na pele. Se for só isso, no início, você pode amenizar com a limpeza de água e sabão e passar qualquer pomada tópica de corticóide, uma metasona, uma dexametasona. Caso aconteça em órgãos que possam deixar alguma sequela, tipo um olho, um conduto auditivo ou a genitália, o ideal é que vá procurar um posto de saúde, um médico, para que tenha realmente o diagnóstico de queimadura por inseto ou se é uma outra dermatose que está por vir. A dermatologista lembra que as crianças e idosos merecem atenção especial. Explica que medidas simples podem ajudar a aliviar as dores e tratar os locais atingidos. Não muito invasiva, não cáustica, nem muito ácida, eu acho que vale a pena, tipo uma goma, né, para aliviar. Você faz uma compressa de goma e alivia o ardor. Tanto as crianças quanto os idosos. Para que a gente tenha certeza que seja queimadura, a gente precisa ter essa avaliação médica, porque não sendo queimadura, pode ser outra dermatose mais grave. Então, é hora de não retardar o diagnóstico e tratar para não deixar sequela. Nas ruas, não é difícil encontrar as receitinhas caseiras para tratar o ataque do inseto. Pega a babosa e corta os lados dela, e tira aquela barba dela e passa em cima. A médica fala sobre as receitinhas e dá dicas para evitar os insetos em casa. Nessa época é bom a gente diminuir as lâmpadas, porque eles são atraídos muito por lâmpadas, e fechar as janelas, logo no período de 5 horas da tarde, 6 horas, que é quando começa a gente acender as lâmpadas, e eles serem atraídos pela luz. Então, fecha as janelas, ou então põe uma tela de proteção, e qualquer queimadurazinha, fazer pelo menos a higiene com água e sabão. É importante.